O pronome mantém vários corpos de vantagem lá por dentro, The Runner correndo em segundo. Pronome, The Runner cruza uma faixa final. Primeiro o pronome, segundo o The Runner, depois o Olympic Rock, Bizunga da Vila e Zahraz. Vamos aguardar o placar. Ponte dupla, J.F. Reis, o Reizinho, José Luiz e Avedo Marinho. Os dois largaram e chegaram. O pronome largou.